Gélio cria, terror da putaria tem nome, elas conhecem Pique marginal, do jeito que ela gosta Bigode infininha, peita com fogo nas costas Que ela não resiste, logo se entrega Fala pras amiga que eu sou a modela Fala pras amiga que eu sou a modela Que cá vai com força, senta vai com força Só não se apaixona que amanhã é a vez da outra Que cá vai com força, senta vai com força Só não se apaixona que amanhã é a vez da outra Que cá vai com força, novinha senta vai com força Só não se apaixona que amanhã é a vez da outra Quica vai com força, senta vai com força Só não se apaixona que amanhã é a vez da outra Piranha safada que curte uma bala, ela tá muito tarada E só quer dar pra bandido Piranha safada que curte uma bala, ela tá muito tarada E só quer dar pra bandido Quica vai no pico, senta vai no pico Só não se apaixona porque eu sou teu pau amigo Senta vai no pico, quica vai no pico Só não se apaixona porque eu sou teu pau amigo Novinha quica vai no pico, senta vai no pico Só não se apaixona porque eu sou teu pau amigo Tchau Tchau